Nós vamos falar de um problema que está acontecendo lá no Jardim Marilísia. Os moradores ficam completamente ilhados, ilhados, toda vez que chove. Sôder Vá, Luciana, manda uma equipe aqui, por favor. Nós temos uma rua que está toda no buraco. Nós estamos na Avenida Pio Correia, no Jardim Marilísia, para atender a reivindicação da população. Segundo os moradores, o asfalto aqui não é de boa qualidade. O vídeo enviado por nosso repórter cidadão, mostra a situação da rua quando chove mais forte. Um rio de lama. A Avenida Pio Correia, do Jardim Marilísia, viu? Essa é a situação do nosso bairro. Olha o que acontece. Buracos existem há um bom tempo. E com o período chuvoso, o problema só piorou. A pista foi destruída. A água desce com toda força. Todo mundo fica apavorado. Ninguém sai de casa. Ninguém. Porque é uma coisa, assim, absurda. Outro problema é a falta de boca de lobo. Não tem para onde escoar a água. Não tem como. O lixo lá de cima vem muito e isso aqui acumula aqui também. Suja a rua inteirinha. Sem falar sujeira também que vem, né? Lá de cima. Tchau.